Bom dia rapaziada, o negócio foi sinistro ontem Deixa eu contar esse desfecho aí pra vocês Olha o macaco que eu acabei colocando Eu vou me abaixar aqui debaixo da nossa polvinha Galerinha, galerinha, ontem foi meio embaçado o negócio Eu vou mostrar pra vocês o que eu desci agora A gente tá em casa, conseguimos chegar em casa A gente fez 70 e poucos quilômetros aí Mas deixa eu contar pra vocês, tivemos que fazer 70 e poucos quilômetros Foi, deixa eu virar a câmera aqui Tivemos que fazer 70 e poucos quilômetros em terceira marcha Apenas foi engatado só a terceira E tive que vir a 50 por hora e não podia passar isso Nas descidas ali, cara, eu pisava na embreagem E deixava embalar nos 70, mais ou menos que ela conseguia Eu deixava bem leve, tá? Soltava a embreagem pra poder engatar a marcha não tão pesado assim, tá gente? Não sei o que tinha acontecido, que ela acabou não engatando mais marcha Não engatava marcha nenhuma, ficou tudo travado, não sei o que houve Até foi um subidão que a gente teve que fazer lá do sítio Tivemos que engatar a cara em terceira Eu tive que meter o pesão pra subir um subidão bem íngreme que tinha lá Mas graças a Deus ela conseguiu subir E fizemos 70 quilômetros em terceira marcha até chegar em casa Eu tinha me esquecido de levar a caixa de ferramenta E daí eu não tinha muito o que fazer Eu acabei chegando em casa, graças a Deus a gente chegou E daí hoje de manhã eu tô vendo o que que aconteceu Foi o seguinte aqui, ó Aqui embaixo Tá vendo ali que tem essa polca, gente? Aqui, ó Tem a polca e tem a parte do nosso motor aqui Aqui tá a parte do motor Essa parte do bloco O que aconteceu, por causa das vibrações aí Das estradas que a gente pegou Esse parafuso, que é do outro lado ali, ó Esse parafuso ele foi se soltando aos poucos Por causa da vibração do motor Alguma coisa assim E daí esse bloco do motor acabou Caindo pra baixo Caiu um pouco pra baixo Foi em torno de uns 3 centímetros E daí a caixa de marcha Aqui, essa parte dessa caixa aqui, ó Ela se deslocou Eu vou tentar ver o que que eu vou conseguir aqui Se eu conseguir colocar esse parafuso de novo Eu não sei se ele espanou Já vou mostrar pra vocês aí o parafuso E se eu conseguir colocar ele de novo aqui Eu vou engatar Mas eu vou ter que fazer esses reparos aqui Vou ter que trocar esse negócio ali E tem mais alguma coisinha que eu vi Que eu achei E vamos lá, então Eu vou mostrar pra vocês aqui É o parafuso Foi esse daqui Olha esse parafuso aqui Um parafuso bem comprido Eu acabei medindo lá Mas a ponta dele tá gasta, cara Ali, ó Ali tá gasta Não tem mais rosca Mas eu vou tentar Eu vou levantar Aquela parte do motor ali de trás Eu vou colocar um macaco Eu vou conseguir subir Esses 3 centímetros pra cima Pra poder conectar de novo Esse parafuso lá dentro E dar o aperto Mas esse parafuso Eu vou acabar trocando Eu vou comprar um outro mais comprido Que ele vai passar aquela polca lá Que já tá soldada E colocar uma contra polca do outro lado Isso aqui eu vou ter que comprar Esse parafuso Eu não sei que tamanho que é isso aqui Mas eu sei que eu vou ter que comprar Outro desses parafusão aqui Tá? A chave eu já achei É uma 16 Eu vou colocar esse daqui lá embaixo Eu vou ver se eu consigo erguer Com o macaco, cara Eu vou abrir tudo isso daqui Deixa eu botar vocês aqui Pra vocês dar uma olhada E vamos colocar essa tendinha debaixo Até lá embaixo Pra ver que eu consiga Me mexer aqui debaixo da combina Tá bem complicado de colocar ali O macaco que eu tenho do carro Ele é muito curto Eu vou tentar colocar aqui ó Eu vou tentar encaixar aqui Nessa peça O macaco Pra poder levantar pra cima Esse casco ali Mas eu vou ter que calçar Com esse tijolo Aqui Vou botar esse tijolinho Depois vou escolar o macaco Em cima desse tijolo Olha lá Quase deu da altura agora Pra poder levantar pra cima Pra poder conectar de novo Vou separar o fuso de lá pra cá Vamos lá então Com calma Sem pressa É uma pena que eu tava sem minha caixa Ferramenta ontem cara Aí eu vi que ele entrou Uma única marcha lá Que entrou cara Eu não quis arriscar Aí eu peguei Se não se entrou essa marcha Eu vou Eu vou pegar E vou tentar cara Chegar em casa Com essa marcha mesmo Eu não quis Arriscar tá gente Vai que quando vem Não pegava a outra marcha Cara Daí ia Aí ia complicar A situação pra nós Olha ele tá subindo Deixa eu pegar aqui Deixa eu mostrar pra vocês Tá bem ruim aqui Ó Eu tô subindo o macaco Eu tô fazendo o giro aqui Ó a peça tá subindo pra cima Olha lá Tá subindo o motor pra cima Ah esperto Não esteja nem uma juntinha Aqui no meio Nada né Eu vou dar uma olhada Aqui na limpeza Só vou tentar conectar Cara E depois eu levo no mecânico Lá no meu primo Quando ele dá uma olhada Pra mim lá Se cair alguma junta Aqui no meio Se tem alguma junta Eu não sei Tá gente aqui Vou só tentar conectar O parafuso Eu sei que tem mais Uma abraçadeira Pro lado de lá E depois fazer aquela manobra Vou comprar o parafuso Mais comprido Que ele ultrapasse O outro lado E vou comprar uma polca Travante E coloco aqui também E daí não vai Esse parafuso soltar mais Eu vou tentar subir Só que tá bem engraxado Isso aqui Cara É ele Ele parece Cara Ele tem uma borracha Assim pessoal Ele tem uma borracha Aqui Que eu vi Que ele tá Ah sim Ele é uma borracha Que fica dentro Dessa peça Que essa peça é redonda Cara Eu não sei o nome disso Eu não vou falar pra você Porque eu não sei o nome Eu vou Ver aqui Cara Vou ter que tirar Essa coisa aqui fora Pra eu ter que colocar O parafuso De lá pra cá Vamos tentar subir Um pouco mais E eu vou Aqui tá subindo Aí vai ser um trabalhinho Fazer isso aqui Vamos lá então Tentar Ver se o parafuso Deu certo do outro lado Pra nós poder apertar Esse cara é bem engraçado Eu deixei um local Que não foi Tão favorável Deu assim Vai ter que subir Um pouco mais Deixa eu ver Um pouquinho mais Tá quase lá gente Aqui Aqui Ó Consegui É só passar Pro outro lado Lá E rosquear De novo Primeiro Vou ter que engatar Agora Ele tem uma cinta Aqui Uma cinta Que é O material dela Parece ser um Eu não sei É uma fita trançada Que tem aqui Eu não sei Pra que serve isso Mas ela Tá meio gasta Também De um lado Aqui Eu vou Vou levar Lá no meu primo Lá Que é mecânico Lá Vou mandar ele trocar Essa cintinha Também Ela não tá legal Ele passou Pro outro lado Ele passou Pro outro lado Vamos ver Por que Que não quer passar É que esse parafuso Aqui A ponta dele Aqui Tá liso Olha Ele tá liso 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 Essa ponta Deixa eu ver Se eu Deixa eu Tentar Dar umas batidas Aqui nele Vai pro outro lado Tá bem com calma Não vou bater muito forte Pra não Aqui Agora Pra se encostou Agora na Na rosca Lá do outro lado Vamos tentar Bem com calma Pegou gente Pegou sim Mas Esse parafuso Não vai ficar Aqui não Já era pra ele Só conseguir Tomara que as marchas Não dê problema nenhum Engate todas elas E E eu E eu Consiga Levar ela Isso aqui Eu vou ter que trocar Vou ter que levantar Pra cima Vou ter que trocar Essas buchas Aqui de dentro Vou ter que mandar Tirar fora Quer ver Que essas buchas Aqui tem uma Que se espanou Tudo pros lados Lá Cara Que se soltar Eu vou ter que Tirar esse parafuso Apertei bem E vou colocar um outro Mais comprido Com uma pouca travante Do outro lado Deixa eu pegar aí A câmera Pra mostrar pra vocês Se eu tivesse levado A minha A minha caixa De ferramenta Junto Eu tinha arrumado Na estrada Só que o problema Que eu ia precisar De outro macaco Pra poder Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Olha Aqui ó Consegui passar ele Pro outro lado Aqui passou Mas essas buchas Aqui umas borrachas Que fica dentro Dessa peça Aqui redonda Uma se soltou Pra baixo E acho que Por por causa Vai ficar se batendo Se jogando Soltou pra baixo Mas ele conseguiu Passar pro outro lado Só que o problema É esse parafuso aqui Essa parte aqui Já tá espanada Eu vou botar Outro parafuso Comprido Pra colocar Uma pouca travante Pro lado de cá E acabou Não tem problema Se dá trepidação Não vai ocorrer mais isso Tá gente Então seria isso daqui Consegui arrumar Pena que eu não tava Ontem com a Minha caixa de ferramenta Eu sempre levo Ontem eu não levei Acabei me esquecendo Na metade do trecho Eu acabei lembrando Da minha caixa de ferramenta E daí já não tinha Como voltar mais atrás Né Aí mexendo aqui Agora também Como ele faz Muita trepidação Nesse cano Descarga também Essa borracha Que tava solta Do cano Já consegui arrumar Vou pegar uma fita Que eu tenho uma Como é que você fala Em gasga gato Em rosga gato Eu vou Passar uma fita Na casa dali Aqui Vou puxar Pra esse negócio Que não soltar mais Quando ele trepida Ele solta Pra cima Essa peça Tá Vamos soltar Depois E aí Vamos ver O que vai dar Então o nome Correto Dessa Dessa pecinha Então é Abraçadeira De nylon Nada de matar Os gatos Eu vou colocar Duas dela Agora Nessa borracha Que tem Pra trepidação Do cano Que ele Tava solto Vamos colocar Aqui embaixo Aqui Ó O parafuso Esse dali Foi apertado Coloquei agora E daí Essa borracha Aqui em cima Aqui ó Da vibração Do cano Essa eu vou passar Essa fitinha agora Pra ela não cair Mais fora Bom A fitinha eu coloquei Aqui debaixo Mas eu acho Que não vai dar Muito certo Não Eu acabei Analisando Porque Teu cano E esse cano Vai esquentar Vai derreter Essa braçadeira Então eu vou ter que Colocar Uma braçadeira Então de De metal Ou tem que Enrolar mesmo Com um aramezinho Aí não tem galho Mas isso eu vou ter que fazer Só como for colocar Na rampa Daí pra poder fazer Esse trabalhinho aqui Tá bem Embaçada de mexer Eu não tenho Quase agilidade E eu não consigo arrumar Tá gente Então isso aí Cara Conseguimos Graças a Deus Vamos baixar Agora O macaco dela E tomara Que dê certo Que engate Todas as marchas Dela É só a única coisa Que eu tô pensando Na verdade É que engate As marchas Aqui eu coloquei Um seco ali Pra não ter Perigo Não dá pra brincar Não A Kombi Aqui A parte de trás É muito pesada Não dá pra arriscar Não Coloquei esse seco Aqui Vamos baixar o macaco E vamos Vamos ligar ela Pra nós Dar uma olhadinha Ver como é que Como é que ficou lá Opa Enxerguei aqui Já acabei me esquecendo De tirar O outro macaco Vamos lá Eu olhei por baixo Ainda bem que eu enxerguei Aqui Gente Eu não esqueci de tirar Esse macaco Rapaz Vou tirar o rapaz Daí Aqui Pronto Aqui Tijolinho Aqui Acabei tirando Tudo Agora sim Vou baixar Esse rapazinho Bom gente Consegui então Tirar as coisas De dentro Vamos ver Agora Eu vou ligar A Kombi Vou dar uma volta Com ela Vou ver se as marchas Vão entrar bem certinho E eu vou deixar Então nos comentários Pra vocês Se deu certo Muito obrigado Quem ficou junto Com nós Graças a Deus Se deu tudo certo Conseguimos vir pra casa E quem não estiver Inscrito no nosso canal Vai logo se inscrevendo E vai acompanhar Então todas as nossas Trajetórias Tanto faz como Passeio show de bola Que a gente faz Como nossos perrengues Que a gente tem também Na estrada Tá gente Bye 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 Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto